A Universidade Federal do Paraná anunciou a abertura de 876 vagas para estudantes universitários de outras instituições que queiram transferência para um dos 110 cursos disponíveis para 2025. E por isso voltamos a conversar com o Bruno e Oliveira, que tem os detalhes. Bruno, me conta até quando os interessados podem solicitar essa transferência e como faz. Pois é, Cris, esse processo seletivo, conhecido popularmente como provar pelos universitários, tem inscrição até o dia 19 de setembro. Para isso, é preciso acessar o site do Núcleo de Concursos da Universidade Federal do Paraná. É preciso ter, dentre os requisitos, matriculativa ou trancada em outra instituição de ensino superior no Brasil ou no exterior. É preciso ter ainda sido aprovado em todas as disciplinas do primeiro ano letivo do curso. E além disso, será realizada então essa avaliação na data do dia 24 de novembro. Uma prova de conhecimentos gerais que será aplicada para esses estudantes que estão tentando essa transferência para o FPR. Então, a inscrição vai até 19 de setembro e a prova de conhecimentos gerais vai acontecer especificamente no dia 24 de novembro. Para quem quiser mais detalhes, é só acessar o site nc.fpr.br. Boas oportunidades, né, Idruno? A gente fala de outra. Olha só, a Universidade Estadual de Ponta Grossa, a UEPG, abriu neste domingo as inscrições para o vestibular 2024. Conta para a gente até quando elas seguem abertas. Exatamente, Cris. As inscrições estão abertas, seguem aí ao longo das próximas semanas, mas nunca é bom deixar para a última hora, né? A prova em específico vai acontecer no dia 8 de dezembro e as avaliações serão realizadas em Ponta Grossa, Cascavel, Curitiba e também na cidade de Maringá. São 2.145 vagas, sendo 1.171 para o vestibular e 545 para o processo simplificado seriado e também 429 para quem fez a prova Paraná+. Além disso, Cris, serão realizadas provas vocacionais no dia 8 de dezembro com duração de 3 horas, portões abrindo às 8 horas da manhã e fechando às 8 e meia da manhã. O início da avaliação é às 8 e 45 da manhã. Também tem prova na parte da tarde, para quem quer uma vaga na Universidade Estadual de Ponta Grossa. Na parte da tarde, acontecem as provas de conhecimentos gerais e redação. Os portões abrem às 2 da tarde e fecham às 2 e meia e a avaliação terá início, então, na parte da tarde, às 2 e 45. O gabarito será divulgado às 8 horas da noite, da data da prova, 8 de dezembro, e o resultado da primeira chamada será no dia 20 de dezembro. Para mais informações, é só acessar o site cps.uepg.br, que lá tem todas as informações, o edital com todos os prazos, tudo certinho para quem quiser se inscrever. Volto contigo, Cris. Combinado, Bruno. Obrigado pelas suas informações. Boa noite e boa semana para você.